Um belo aroma de um arbusto atraiu a atenção de uma abelha. Assim que ela começou a trabalhar, ela notou uma enorme flor. E esse é um pouco de sorte. Nós coletamos um balde cheio de pólen dourado. Coloque-o dentro de uma garrafa de vidro. Adicione uma tampa. O pólen mágico pode fazer maravilhas. Isabela estava relaxando em sua cabana confortável. Ah, minha linda casa. Mas tá ficando muito apertado aqui. O que eu faço? Ah, que ótimo lugar. E ela colocou um cobertor no colo. Uau. Vou me esconder. A imaginação de Isa a transportou pra uma sala secreta. O que eu devo fazer? Há muitos brinquedos por aí. Mas falta alguma coisa. Ah, o bolo da vovó. O que ele esconde? Que garrafa misteriosa. Agora vamos dar uma olhada. Assim que o pó mágico derramou, as flores começaram a aparecer. Esse é um milagre. Perfeito. Uh, capivara. Você também precisa de algumas decorações. Até a sala secreta combina com o estilo de Isa. Vamos precisar de uma pequena garrafa pro nosso novo artesanato. Corte o fundo. Nuvem, você pode nos dar um pouco de neve? Valeu. Enche a caixa com ela. Cubra o fundo. Precisamos de alguns pedaços de gelo. Cubra com esmalte e polvilhe com miçangas. Pinte parte de uma caneta de branco. Adicione gelo. Um canudo vai borricuar um pouco de neve. Uau, nevou muito. Nelza veio até a floresta por um transporte de neve. Hum, isso não tá certo. As pedras tão nuas. E é inverno. Vou corrigir agora mesmo. Alguma magia. Uh, uma luz misteriosa. Uh. Assim tá bem melhor. Nelza, que ladeira legal. Sim, os bonecos de neve estão deslizando e se divertindo. Mas o menor tá com medo. Vai, amor. A gente vai te pegar. Olhem. Onde você tá? Junte-se a nós, Elsa. Ah, onde tá todo mundo? É um esconderijo secreto. Elsa, não há neve suficiente. Nós vamos derreter. Eu vou consertar tudo. Um pouco de magia e um pingente de gelo se transformou numa nova arma de neve. Haha, problema resolvido. O quarto secreto de Elsa agora tá no estilo dela. Traz-se um molde redondo na gase. Adicione linha nas laterais. Enche os sacos com terra e sementes e puxe as laterais. Fizemos um corpo com uma cabeça de alguns círculos. Ai, que fofo. As orelhas pontudas e a cara engraçada do gato encantaram a todos. Uau, temos grama. Parece uma crista pontiaguda. Isa, olá. Ah, seu quarto secreto é tão confortável. Thank you. Eu tenho um presente de boas-vindas pra você. Ah, esse é muito legal dessa parte. Abre, vai. Nossa, que fofura. Valeu. Não é isso. Leia as instruções. Vai crescer grama. Uau. Cadê meu regador? Ai, eu já quero ver. Cadê? Ai, eu encontrei. Yay. Quer regar junto? Sim, claro. Legal. Você realmente sabe como me surpreender. Combina perfeitamente com o meu quarto. Nossa, tem tanta coisa. Em seguida, uma molheira. Snap. Tudo foi pintado de branco. Aqui estão alguns detalhes coloridos. Misture massinha pra fazer um sorvete saboroso. Enche o recipiente. Não é fácil escolher o recheio. Pops vão se transformar em tampas. Agora os chubiscos estão seguros. O brinquedo é perfeito pro painel. Decore a máquina com flocos de neve e a pare. A máquina de sorvete de Elsa está pronta. Ela trará aos visitantes de uma sala secreta um saboroso sorvete. Elsa, onde está o nosso almoço? Nós estamos com fome. Por que vocês estão gritando? Eu já estou trazendo comida. Aqui está sua comida favorita. Não, não, não. Nós não vamos comer isso. Queremos sorvete. Ai, eles estão fora de controle. Por que estão gritando tanto? É gostoso. Bom, até vocês terminarem esse gelo, vocês não podem tomar nenhum sorvete. Olha o que podemos fazer. Ai, seus malandrinhos. Aqui está sua sobremesa. Elsa, encheu as tigelas com sorvete saboroso. Hum, eles finalmente pegaram seu sorvete. Vamos precisar de galhos de madeira para fazer um balanço. Torça o barbante e a videira. Está quase pronto. Lindos botões de flores desabrocharam no balanço. Elsa realmente ama seus balanços. Isabela está entediada. Eu tenho uma ideia. Ela trouxe balanços do quintal para o seu quarto. Uau, meu plano funcionou. Capivara, você não pode esperar para se balançar. Agora é minha vez. Mais alto, mais alto. Uhul. Faça um cobertor especial. Tecido de frota e enchimento fofo. É disso que precisamos. Costure com a máquina de costura Barbie. Elásticos de cabelo em espiral servirão como radiadores de gelo. O cobertor não aquece. Ele esfria. Cada bebê tem suas próprias preferências. Elsa está lendo um livro debaixo de seu cobertor frio favorito. Que confortável. Mona, olha o que eu trouxe para aquecimento da sua casa. O quê? Onde? Eu não consigo ver. Aqui. Ah, está na sua cabeça. Estou assustada. Essa é uma flor. Seu interior gelado precisa de algumas plantas. Ah, provavelmente você tem razão. Sente-se. Vamos conversar. Nossa, um cobertor novo. Que lindo. Uau. Ah, por que está tão frio? Ah, então. Eu sou a rainha do gelo, afinal. Tome um pouco de chá. Vou te aquecer. Ai, assim também melhora. Tenho uma ideia. Aqui estão essas rosas geladas. Eu não consegui descobrir o que elas precisavam. Ah, e o que você fez? Mas nem é o seu estilo. Esvazie uma caixa de fio dental. Encha com massinha. Faça uma lente para o projetor. Não se esqueça dos botões e da ventilação lateral para que o aparelho não superaqueça. Esse lindo projetor vai te mostrar os seus desenhos animados favoritos. Amigos, se sentaram para assistir Lalilu. Ah, eu já fiz isso antes. Tem alguma ideia? Claro. Vamos mudar para as minhas fotos. Ah, lindo. Típico da Isa. Talvez seja melhor assistir a um novo vídeo. Aqui está uma super selfie. Desculpa. É hora de eu ir. Bye. Ah, bem. Eu e a capivara já pegamos pipoca. Traz-se uma nuvem fofa com isopor fino. Corte a sueta. Cubra a nuvem com espuma. É perfeitamente macio. Nossa, uma estrela cadente. Que grande vista. Adicione estrelas. Uma guirlanda brilhante vai completar o artesanato. Temos um céu estrelado bem na sala. Sim, futebol é o nosso jogo favorito. Passa, vai. Vai, gol. Sim, nós vencemos. Bonecos de neve. É hora de comer e dormir. Todo mundo gosta de sorvete saboroso. E você? Vem, querido. Vamos colocar você na cama. Ai, vocês vão dormir depois de um conto de fadas. Há muito tempo atrás. No reino de Arendelle. Ai, eu tenho mais uma ideia. Snap. Elza ligou o céu noturno. É hipnotizante. Olhando para o céu com estrelas, as crianças imediatamente caíram no sono. Nem mesmo Elza resistiu e fechou seus olhos. Pegue um pouco de massinha de modelar. Nossa, uma flor. Há um prado inteiro aqui. Decore o espelho com elas. Cole uma camada de papel de espuma na parte de trás. Um grande espelho florido deixará Isabela feliz. A bebê Isa está olhando para o seu reflexo. Ai, eu sou tão linda. Mas é difícil me ver. Talvez eu deva colar um palito no espelho? Não é suficiente. Eu não posso ver toda a minha beleza. Consegui. Só preciso de um espelho maior. Vovó Alma não vai ficar com raiva. E eu poderei dar uma boa olhada. Só falta uma flor no cabelo. Como sempre, eu pareço impecável. Tchau, tchau. 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 Tchau.